Você acompanhou aqui no Jornal da Record duas reportagens especiais sobre a crise do SAMU em São Paulo. Depois das denúncias, o serviço de urgência informou que vai investigar o caso. Encontramos novos problemas. Se a gente precisa de um macaco na rua, uma chave de roda, não tem nada. Não tem nada. Como que vai trocar um step? Você está com um paciente grave, como é que faz? Essa ambulância tem uma goteira. Uma outra equipe parte para atender uma mulher acidentada. A enfermeira percebe que tem pouco material à disposição. A paciente foi salva. A preocupação é com a máscara de oxigênio. Segundo a socorrista, o equipamento devia ser jogado fora depois de usado. Para o diretor do SAMU em São Paulo, a reutilização das máscaras de oxigênio está de acordo com as normas de saúde. Existe a forma correta para se fazer isso. É dado todos os produtos que precisa. O serviço fornece, o SAMU fornece todos os produtos que precisam para fazer essa limpeza do material. Na base do SAMU, acompanhamos a limpeza. Fica de molho nessa água, depois lava com sabão e com hipoclorito, quando na verdade deveria ser jogado fora e pega outro novo, porque isso é descartável. E mesmo que fosse esterilizado, teria que estar em um local para uma esterilização mais correta. Teria que ser a vapor, uma coisa que matasse mesmo as bactérias. Mas está aqui, olha. As denúncias feitas pelo Jornal da Record nos últimos dias mostram mais. Banheiro químico ao lado da ambulância e uma frota liberada e parada. Foi feito um concurso para motoristas, que nós necessitamos dos motoristas para poder usar essas viaturas, ao mesmo tempo que pediu. As viaturas chegaram, os motoristas agora está faltando apenas a nomeação do motorista dentro do serviço público para que ele comece o serviço. Depois das reportagens sobre a crise do SAMU em São Paulo, foi criada uma comissão com médicos, enfermeiros e executivos para apurar as irregularidades. O grupo tem um prazo de 20 dias para concluir as investigações. De acordo com o SAMU, em São Paulo, o tempo médio é de 16 minutos para um atendimento. Mas encontramos vários casos em que a ambulância levou horas para chegar. Pessoas como o pai dessa mulher e o sobrinho desta outra senhora morreram sem atendimento. As 120 viaturas, elas não estão 24 horas por dia à disposição de todas as pessoas que solicitam. Constantemente nós atendemos 1.200 ocorrências por dia. Então a maioria das viaturas estão em atendimento. A falta de desfibriladores mostrada em nossas reportagens é outro problema grave. O equipamento socorre e salva vítimas de ataques cardíacos. O diretor do SAMU de São Paulo diz que não há falta de desfibriladores e elogia o serviço. A população de São Paulo pode estar segura que tem um dos melhores serviços do mundo. Arnaldo não pensa assim. Viu a amiga morrer porque o SAMU chegou atrasado. O atendimento demorou um pouco, né? Demorou de 3 horas, 3 horas e meia para o SAMU chegar até aqui. E quando eles chegaram? Quando eles chegaram, já não tinha mais jeito, já foi tarde demais. Última máscara do avô. Última.